Nós vamos começar a descer a Serra do Corvo Branco. É uma estrada de terra chique, chique. Pensa num lugar lindo. A gente não se informou ali quanto que é de serra. Onde você é ali? Caminhão. Algum ano. Deu melhor no caminhão. Esses caras não vão também descer uma serra de caminhão, né? Não é? Todo mundo tem medo de descer de carro? O carro já rasca o caminhão. Nossa, que coisa mais linda. É mais doido que o pá do balão também. Deu um B.O. aqui na frente com o caminhão. Caminhão de carga descendo a serra. O pessoal que deu a maçã pra nós estão ali, ó. Pensa que eles não conseguem virar. Vai filmando. Vai filmando que o barato tá louco. Os caminhão se deram de frente ali e não conseguem passar também. Já é dor de passar com o carro aqui, gente. Os caras já passaram com o caminhão. Encontrou os caminhão. Lascou. Olha a altura disso, gente. Olha a altura disso. Só pedra, hein? É o motor rápido. É. Tira a foto. É, vou tirar umas fotos. Pode ficar violenta, hein, rapaz? Só acelerar. Maravilhoso. Coisa assim. Pensa numa coisa que a gente nunca viu na vida. É isso. Eu nunca vi isso na vida. Cadê a família que você falou? Estavam aqui. Acho que eles desceram. Ah, estão no carro vermelho ali, ó. Estão aqui, carro vermelho. Nossa, esses caras são tudo doidos, né? Gente, olha aquilo. O cara descendo com o caminhão carregado, rapaz. Um caminhão carregado descendo a sesséria. Vai acabar. Oh, eu estou com medo de descer de carro. O cara está descendo de caminhão, rapaz. Não, não, não. Tem gente que é mais doida. Tranquilo, né? Nunca te esqueci. Nossa, esses caras são loucos pra descer aqui de caminhão, não é? Gente! Gente, isso aqui é pra acabar com o pique de Goiás. Tem que ter coragem, hein? Pra descer de caminhão, de carro, já tem que ter coragem. Imagina de caminhão. Jesus, tenha misericórdia. Olha onde você está filmando. Se você filmar só parede. Aqui só tem parede. Jesus, tenha misericórdia. Olha o caminhão. Olha o caminhão. Os caras estão acostumados também. Os caras estão acostumados, hein? Porque o cara está descendo bem de boa, né? Gente, pensa num trem doido. Pensa num trem doido. Olha o caminhão. Meu Deus do céu, esses caras têm coragem, rapaz. Um caminhão bom de freio vai, né? Um caminhão ruim de freio pode abandonar. Desce. Você está doido. O negócio aqui é doido, gente. Gente, meu marido... Mas o cara está descendo no pau, olha. Meu marido me testando. Ele está testando eu. Pensa num lugar bonito, né? A gente tem um pouquinho de medo, porque não está acostumado, né? Mas depois que você descer duas, três vezes aqui, desce até de patinete. Meu marido está me testando, gente. Pensa numa coisa dessa. Nossa, olha só ele tudo assim. Meu Deus. Eu vou mudando o celular para que vocês possam ver. Está até louco mesmo. Família. Meu marido está testando a minha pressão alta. Não é possível. Estrada de terra, gente. Estrada de terra. Vou erguer o celular para vocês e a altura disso. Não entrem doido. Essa serra é diferente porque ela é estrada de terra ainda. É, é estrada de terra. Essa que é coisa primitiva. É, tem uns pedaços de asfalto, mas a maior parte dela é de pedra, né, empedrada. E é as curvas bem secas, né? As curvas bem acentuadas. Isso é diferente. Toda a serra que nós já descemos. Olha. Gente. Vocês não estão entendendo o que é isso. É a aventura. Aventura dos aventureiros. Vocês não estão entendendo. De vez em quando vai dar uma sumida. Eu vou erguer aqui o celular para vocês verem os lagedos de pedra. E o caminhão sumiu. Pensa que... É um motorhome descendo lá embaixo também. É, é um motorhome. Mas o caminhão sumiu. O cara é ninja. Ah, tem um motorhome. O que tem? É... Aqui tem outro. acho que é cruz gente olha isso que maravilha que maravilha mas é medonho de moto acho que é meio perigoso uma moto assim que derrapa a frente é uma moto muito pesada a frente acho que é perigoso acho que de cheddar não desceria aqui não naquele senhor que estava ali falou que ele sofreu para subir é, para subir até que é mais fácil né para descer é mais perigoso vocês não tem noção família, vocês não tem noção não tem guarda de rei não se perder já era porque não tem guarda de rei só tem barranco olha gente que maravilha vocês reparou que tem hora que eu fico quietinha né essa hora que eu fico quietinha eu estou pensando em Deus e você não tem noção que o caminhão sumiu os caras estão acostumados né acostumados a gente não tem costume e se Deus quiser a hora que a gente sair dessa serra nós vamos fazer outra pior que essa só que é asfaltada né é, outra asfaltada mas é pior mas é asfaltada é mais curva que essa mais longa vocês não tem noção o que é isso mas é bonito vale a pena vale a pena a gente andar com o coraçãozinho na mão só ter cautela cuidado não abusar fé em Deus e aí Rony como é que você está estou um pouquinho assustado também é uma serra que não tem não tem muita segurança né a segurança aqui é só segurar nas mãos de Deus só Deus a segurança aqui é Deus só Deus porque o resto aqui é perigoso é uns lugares que é pior que outros imagina gente alguns lugares são piores que outros quem mora por aqui faz esse trajeto todo dia mas quem quiser conhecer Urubici Serra do Corvo Branco Santa Catarina é só vir olha o Motorhome olha o Motorhome logo vai estar com o nosso o nosso não vai ser tão bonito mas vai ser legal é gente parece que o caminhão parou ali não mas não é o caminhão que desceu porque o caminhão era para o carro isso é simpão é tem um caminhão descendo aqui não sei se ele está esperando o carro o que ele está fazendo o que ele está fazendo passa encontram um carro aqui e o negócio aqui é o freio esquenta se vir para cá vem com o freio bom manda revisar o freio fazer o freio bem feitinho sem freio aqui sem chance olha isso sem chance e o Bruno tem uma carreta aqui os caminhões aqui de novo tem um carro descendo com uma carreta aqui mole eles tem que manobrar tem dois caminhões é o da frente mas eu vou falar a verdade para vocês eu não sou muito cagão não mas eu não desceria aqui de caminhão do jeito nenhum nem para ganhar vinte mil por mês o cara com uma carreta aqui gente um baú aqui deixa eu mostrar para eles acho que de onde você está não dá para ver olha lá para vocês verem olha o cara está manobrando uma carreta lá com um baú e tem esse aqui que é um caminhão normal você está doido não está muito atrás desse caminhão não que já queimou a embreagem para dar resta não é a gente está acabando a serra né a gente olha lá os caminhões que estavam descendo fazendo aquelas curvas bom gente pensa num trem louco o cara tem que ter coragem eu não desço isso aqui dirigindo a rota do corvo branco agora é poeira acabou né acabou acabou é tem um pedacinho aqui mãe já não vai tomar ok ok